Música Galera, beleza? Estou aqui no Big Festival Estou agora com o Lucas Almeida Do canal Dublando Coisas E também o Grande Dublador Olá meus peipolhos, tudo bem com vocês? Lucas Almeida do canal Dublando Coisas Eu acho que ele já fez a minha apresentação E finalmente eu estou conseguindo Gravar a entrevista com o Yamani Porque mano, faz tempo que a gente está tentando marcar Mas não estava dando certo E aí cara? Bem graças e vamos combinar Já desde o World Pop Festival Eu estava tentando fazer isso Desde a WPF, o que? Ano passado? Já faz quase um ano já Estou tentando fazer a entrevista Ai meu Deus do céu Exatamente, e acho que tem uma surpresinha Que eu vou entregar já já, aguarde Mas vamos falar um pouquinho Na primeira coisa Falar um pouco sobre a sua carreira Você começou dublando faz o que? Mais de dois anos, desde 2016 Que eu tive notícias suas Sim, na carreira profissional Eu comecei em 2016 Dublagem profissional Mas o canal Dublando Coisas Ele existe desde 2012 Então eu comecei brincando E acabou que essa brincadeira Virou uma... Como é que fala? Uma... Acendeu uma faísca assim De buscar o profissionalismo E acabei seguindo a carreira de verdade E mano, acabou que É a coisa mais divertida do mundo De fazer Uma coisa puxou a outra Interessante Você começou como fã Na verdade a gente pode falar Fã dublador mesmo Sim E de fato evoluiu para o mercado A gente sabe que os fãs Eu brinco Eu brinco na quinta geração já A geração dos fãs E os fãs estão entrando para o mercado Para poder de fato Divenciar isso de fato mesmo É claro Alguns podem até brincar Não tem problema Desde que se separem Que é uma responsabilidade É verdade E a gente sabe Existem regras Existem questões legais E a gente tem que obedecer Exatamente A gente tem que obedecer Assim Existem duas coisas A dublagem enquanto hobby Enquanto fã dublador Quando você atravessa essa linha Do hobby De brincar em casa Descompromissado E vai para o profissionalismo Da coisa Você descobre que O buraco é mais embaixo As produções Elas exigem um cuidado Muito maior Do que um fã Brincando em casa E aí entram questões legais De contrato Você vai dublar Aquela produção super legal E que você não pode contar Para ninguém O que você está fazendo Porque senão você quebra Contrato Diferente da fã dublagem Que você já sabe Falando para todo mundo Ó, estou fazendo Fã dub dessa produção aqui Então a gente precisa Bastante Tomar bastante cuidado Com esse tipo de coisa Só que aí Você descobre também Que passando Para o profissional Aí que você descobre Se você realmente Quer seguir essa profissão Mesmo Ou se você quer continuar Só brincando Sabe Porque o nível é outro E o jogo é outro Exatamente E ia ser muito bem Eu agora estou Traduzindo oficialmente Começando agora A traduzir E estudando teatro Para poder Entrar de fato Aí você já ganha Duas vertentes Da profissão Você já ganha Tradutor para a dublagem E fazendo teatro Você já pode trabalhar Em duas coisas diferentes Exatamente E é uma tendência Porque hoje em dia Não basta só trabalhar Nas noções Você tem que ser múltiplo Sim Não basta Claro Você pode te ajudar E tudo mais As pessoas estão querendo Mas Separando-se Eu faço essa separação É uma ética minha Que particularmente Uso por de nome Por segurança Mas também Deixo claro Com as pessoas Olha Se for nível profissional É coisa séria Eu não vou Pegar leve nesse ponto Exatamente E aí Aqui na minha boca É um túmbolo Mas se descobrir Alguém Fazer uma gracinha O bicho pega A gente sabe Regras são regras Regras são regras A gente tem que respeitar É um mercado Como qualquer outro Não é porque A gente trabalha Com produções enormes Que a gente não tem que respeitar A nossa própria profissão E esse negócio De nunca poder fazer Só uma coisa É muito verdade Tanto é que Eu sou dublador profissional Sou Mas ao mesmo tempo Eu sou criador de conteúdo Para a internet E streamer Então O canal é dublando coisas Tudo que eu aprendo Nos estúdios Eu levo para o canal E vice-versa São dois trabalhos distintos Mas que andam Lado a lado Então A gente está sempre Buscando Estar ativo Em vários lugares diferentes Exatamente E olha só No dublando coisas Eu acho interessante isso Você fala Ou interage Para o público Conversa com eles Eu vi uma tema Que você fez Do Pixel Rippet Que foi um dos candidatos Do Big Festival Aqui Nesse evento maravilhoso Então eu sei Que você comentasse Um pouco sobre essa experiência E também contasse Um pouco sobre o canal Cara O Pixel Rippet Ele é fantástico É uma das melhores experiências Em realidade virtual Que eu já tive Porque cara Você entra em um jogo Para jogar um outro jogo Você está E você É transportado de volta Para a sua infância Que você pegava Game Boy E eu Pelo menos Eu já joguei Na sala de aula E a primeira fase Do jogo É sobre você jogar Video Game Na sala de aula E você tem que fazer isso Sem ser pego E cara É muito legal É fantástico O que eles conseguiram fazer Você se desliga total Tem outro jogo Tem outro jogo aqui É outro ambiente É uma das experiências Mais inovadoras Porque hoje em dia Na realidade virtual A gente vê o que? Jogo de tiro Jogo de susto Não sai muito disso Pixel Rippet saiu Um pouco da curva E colocou um jogo Dentro de um jogo Eu já fui parabenizar Também a Ana E tal E eu falei Se tiver oportunidade Eu quero muito Trabalhar Com voz Nesse jogo Cara Eu estou falando Vamos ver se rola Não sei Não sei Não sei Ana Conta comigo Ana Ana Ribeiro Que é a desenvolvedora Principal desse jogo Da companhia Árvore Entertainment Eu deixei inclusive Aqui embaixo na descrição O link dela Para vocês conferirem A entrevista que eu fiz com ela Maravilhosa E é claro O canal Dublando Coisas Você falou Começou dublando coisas Começou dublando coisas Fazendo paródias E redublagens Em casa Sem compromisso nenhum Sem profissionalismo nenhum Só para a gente Começar a entender Como é que funciona Sabe Não no nível profissional Mas sabe Aquela questão de você Pegar um microfone Gravar sua voz Ouvir a sua voz Junto com um vídeo Você olha aquilo Você fala Nossa Olha que interessante Esse universo Olha como é que Como é que deve ser feito E aí Depois disso Eu realmente comecei A me aprofundar E ver Como é feito de verdade Descobrir que eu fazia Muita coisa errada Só que Cara Pedras no meio do caminho A gente vai sempre aprimorando É o que eu falei lá anteriormente A experiência que eu trago Dos estúdios Eu levo para o meu canal Agora Equipamentos também Profissionais E tudo mais Então tipo Foi tudo evoluindo Sim E outra Teve dois vídeos de destaque Na qual teve o personagem Que você Teve um carinho Criou um carinho enorme E foi o primeiro protagonista Em 2016 Que é o Simba O Simba Cara Eu amo o Simba Eu comecei a minha carreira Fazendo o Simba Ele foi praticamente A minha primeira dublagem profissional Antes disso Eu tinha feito uma pontinha Que foi tipo Soldado 1 Soldado 2 Na série Wayward Pines E eu nunca encontrei E logo depois disso Veio o teste Para o Simba Peguei o teste E cara Eu era um protagonista É muito texto Muito detalhe Muita nuance E eu tive que aprender Isso na marra Era o meu primeiro trabalho Então eu apanhei muito No começo Para gravar o Simba Só que ao mesmo tempo Com esse primeiro trabalho Tão desafiante Eu já adquiri Muita experiência Também Logo no primeiro trabalho Do Simba Até porque eu fui dirigido Pelo Pedrinho O Pedro Alcântara Trabalho com ele Até hoje Em algumas produções E ele é um cara Fantástico Me auxiliou demais E eu tenho um carinho enorme Porque eu me identifico demais Com o personagem Tudo que ele vivenciou O otimismo dele O fato que ele mostra Para você Que você é capaz De atingir Tudo aquilo Que você almeja Sabe Você projeta Os seus sonhos Suas ambições E trabalha para isso Você consegue E o Simba Ele passou muito Essa mensagem para mim Conversando comigo Enquanto eu vivenciava A história dele Foi sensacional Sim E outra Esse personagem Marcou muito Tanto que tem Inclusive Fiz algumas brincadeiras Também Com a cena É claro A gente sabe Ele é mais responsabilidade Mas que se dublou O cara Chamado Daisuke Ono Que é a voz original Lá do Japão O que deu Bastante trabalho Deu muito trabalho Cara Até porque A voz dele Para o Simba Ele é super grave A voz dele Para o Simba É super grave Tipo o Simba Ele começa Como um garoto Acho que de 14 anos E termina um anime Com 16 anos Ainda assim A voz dele Ele é muito grave Para o personagem E assim Ele coloca uma energia Muito boa Na voz dele Que apesar de eu não entender O idioma japonês Junto com as cenas A gente entendia O que o personagem Estava querendo transmitir Tem cenas que ele grita demais Cara E eu gritei Eu dei tudo de mim Teve uma cena Que eu tive que gritar duas vezes Porque acabou o fôlego No meio da primeira E eu tinha que fazer de novo Para você ter uma ideia O trabalho dele é fenomenal Ele bota muita energia No personagem É uma honra enorme Poder ser a voz brasileira dele E eu espero ter feito Com a melhor maestria possível Aqui E a galera fala bem Então eu fico muito feliz Legal E também tem outro Que teve destaque No Yo-Kai Watch Recentemente Que é o Venokto Venokto Fiz Venokto No Yo-Kai Watch também É uma participação pequena Mas ao mesmo tempo É um personagem Que ele tem o arco dele Ali de 3 ou 4 episódios Ele me lembra um pouco O Orochimaru do Naruto Porque ele tem o cachecol de cabrinha lá E ele é um Ele é um fantasma De um De um garoto E ele usa Esse cachecol de cabrinha dele São superpoderes Ele está atrás de vingança Por terem destruído ele E o povo dele E tudo mais Então ele é meio anti-herói E eu acho que é o arco mais divertido Que tem um pouco mais de ação Dentro do Yo-Kai Watch Que tem uma pegada mais infantil Então foi muito legal E uma curiosidade É que tipo O Wallace Que era o coordenador Da Marmak na época Ele me escalou Para dublar o Venocito Porque ele olhou o Venocito Ele lembrou do Simba E ele lembrou de mim Ele falou Olha, eu só coloquei você Nesse personagem Porque eu lembrei do Simba E acabou casando Cara, eu gosto de fazê-lo também O Wallace Trash No caso Só para deixar bem claro Eu conheci esse cara E foi um acaso O Wallace? Sim Eu conheci ele no ônibus Eu via o rosto dele E eu só reconheci pelo rosto E perguntei Você é dublador? Porque eu conheci Ele lá no Facebook Eu estava Fazendo uma entrevista de emprego Um dos estúdios Não posso falar Mas Eu encontrei ele E perguntei Eu acho que eu vi esse cara Bunga Olhei Vi no Facebook Não É ele E deu o que deu Olha Ele é uma pessoa fantástica Se não fosse ele Não teria Simba na minha carreira Não teria Venota Ele foi o início da minha carreira Eu sou muito grato a esse cara Ele faz o Whisper também No Yokai Watch É fantástico Eu gosto muito do trabalho dele também Sim E agora Uma surpresinha Aí chegou a hora Meu Deus do céu O que você está aprontando E a maneira O que você está aprontando Espera Tu vai ver O que é isso? O que você trouxe? O que ele tirou daqui? Meu Deus do céu É um processo Ele vai me processar agora Ao vivo Aqui está Opa 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 Olha só isso Ele me Caraca Você que fez? Meu irmão que fez Como é que você convenceu O seu irmão A fazer um desenho Para mim Cara Gente Eu posso mostrar na tela? Será que ele vai focar? Será que a câmera pega? Ele desenhou eu Vestido de Simba É tipo a fusão perfeita Tá ligado? É o dublador Na roupitia Do próprio Simba Cara Que maravilhoso isso Velho Eu adorei Mano Está até com a barba Malfeita que eu tenho Eu tenho a barba terrível Mano do céu Olha Gente Gente Para o topista Está pegando aqui Olha aí Subiu Subiu Sou eu no Simba Eu sou Agora eu sou literalmente Simba E agora ele usa óculos Simba virou míope Cara Obrigado Mano Não sei se eu posso te abraçar Para não pegar o microfone Gente Ah cara Que muito louco Obrigado De verdade Eu vou guardar Com o rio do carinho Junto com aqueles quadros Do Simba Que eu recebi também Da Aya Ah mano Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Cara Ah meu Deus Eu não sei Sem reação Gente Eu estou Muito louco Obrigado Isso é uma forma de reconhecimento Do seu trabalho Eu admirei Tenho uma admiração enorme Mas você era tímido Você conseguiu sair do teatro E evolui de uma forma estrondosa Parabéns Obrigado 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 É o que eu sempre falo Se eu conseguir O cara mais improvável de todos Para entrar nessa profissão Hoje não parece Mas antigamente Se eu conseguir Qualquer um consegue Então se você busca ser um dublador É só seguir o caminho E ter paciência E se trabalhar Para ir se tornando A melhor versão de si Todos os dias E é o que eu digo para você Já falei lá na WPF Falo hoje E vou falar sempre A porta está ali É só ter o que é necessário Para atravessar Exatamente E já estou Fazendo essa batalha Batalha não Essa busca Como diz o Faduli Costa Que tem Inclusive entrevistei ele Aqui no canal Está aqui na descrição E nos cards ali Aqui, sei lá Para poder Rever essa entrevista Maravilhosa E veja também Essas entrevistas Que eu fiz aqui No Big Festival Curtam Espalhem Compartilhem Nos ajudem No Apoia-se Que isso é muito importante E também no Padrim E também Não deixe acessar lá Dublando Coisas E acompanhe o trabalho Desse maluquinho aqui Desse danado Incrível Muitíssimo obrigado Gente Apoiem o Yamani Ele merece Ele é muito esforçado Ele está na luta Tanto de criação de conteúdo Quanto de dublagem Eu estou na luta Tanto quanto você E mano Esse cara aqui Vocês ainda vão lembrar dele Por muito tempo Anota Anota Estou falando Olha o Simba aqui Falou está falado Exatamente Exatamente Peraí Ah Estou fotografando Mangá cara E eu ia esquecendo Uma frasezinha Uma palinha Por favor Só esqueci uma coisica Para os fãs Por favor Temos que conquistar Essa masmorra A qualquer custo Barará Sai cá Então Sigam o show E aí Vamos fazer o nosso melhor Abraços Tchau 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 Tchau